Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Mewow! O supermercado A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os Kitty Cats com eles. Pacote de espaguete Bananas E peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar! E eu tô com muita fome. Ah, não! Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia! Assim vamos mais rápido. Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miau, 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 miau! Cookie, você vai pegar o pão. Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquidos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Tem razão! Os kitty cats foram comprar pão. Mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de cheese cake. A gente só quer o pão normal. Ah, que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui então? Esse é marrom. Mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal! Agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Ah, esse aqui parece ser leite comum. Então é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto, bem importante. Ah, que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal? Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe, papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhete de patinação do gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miu-au, 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 Miu-au! Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. Escultura de neve. Um dia, o gato pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve. O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciaços. Legal! Miu-au, 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 Miu-au! Olhem para a câmera, crianças. Sorriam, digam mais. Mais! Essas são as paz. Agora, imaginem que a neve argilha encontre inspiração e comece a esculpir. Comece! Eu vou fazer um gato enorme de neve. Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda. Eu também. O Boris também decidiu fazer um gato de neve. O Dart também. E a cupcake também. Ah, eu acho que os braços são feitos de galhos. E para os botões e olhos, pode usar roscas. Eu não trouxe roscas. Dart, pode me emprestar? Eu também. O nariz pode ser feito usando uma pinha. Assim. Uau! Maravilha. Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos. Eu, 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 eu! Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura. Hum... Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor. Miau! Isso vai ser difícil. A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha. Mas são feitas da mesma coisa, então estão a mesma cor. Vamos ver se podemos achar outra diferença. Mas foi aí que começou a nevar mais forte. Encobrindo tanto os gatos de neve quanto os gatos de verdade com uma neve bem fofinha. Hum, uau! Tá tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu. Desculpa, te confundi com o meu gato de neve. Hum! Hum... Hum! Hum! Bom, se vamos ter um concurso de escultoras de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve. Hum! Mas tirar gatos de neve da neve é difícil. Ei! Cadê minha escultura de neve? Ela tava aqui. O meu gato de neve ainda tá bonito. Ah, não! Só sobrou isso aqui do meu. Oh, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão ser encobertas pela neve. Mas, Kuki, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material, como metal. Metal não derrete. Até poderíamos, mas aí não seriam esculturas de neve. Seriam robôs. Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu estou com fome. Ei, eu tive uma ideia. Pudding, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar o morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada queriquete estava fazendo uma escultura diferente. Ha-ha! A Candy fez o papai, a mamãe, o cookie, o pudim e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas, que escolher a melhor ficou mais difícil. Mas eu tenho a solução. Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura. Legal, vencimos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores. Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal. Acho que está na hora do Jornal Local começar. Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente está na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de levar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! Miu-au! 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 E os Kirikets compartilharam suas esculturas com a cidade inteira. E os biscoitinhos com a família. Gatinhos Mergulhadores Um dia, o papai levou os Kirikets para visitarem o vovô, que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos! Oi, vovô! Miau, meu filhote! Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais! Miu-au! 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 O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino. Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho! Peraí, hora do quê? Do mergulho! Nós vamos mergulhar debaixo d'água. Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que têm ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é o mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. O monstro do mar mordeu a minha cauda. Pudding, isso é só um cirizinho. Não é nada demais. Voltem para a água. Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão, eu estou contigo. Debaixo d'água não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas! E aqueles passarinhos! Aí, deixa eu ver! Eu também! Sai fora! Eu quero ser! Eu ainda não terminei! Ah, não! O vovô vai ficar furioso! Eu tive uma ótima ideia! A gente pode mergulhar para procurar! Essa é uma ótima ideia! Entrem na água! O vovô ficou de olho nos kitty cats. Muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. E aí A gente pode ir fora e sair hoje mesmo. Uh! Um! Uh! Uh! Um! E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais. Olha o que a gente achou. Eu achei uma moedinha de ouro, olha. Eu achei essa linda concha. Oh, esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho. Ei, vovô, por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela. É muito bonito. Tomem, coloquem na orelha. Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os Kirikets aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. Gatinhos encrencados O papai sempre trouxe para casa guloseimas da fábrica de doces, mas a de hoje era especial. A fábrica de doces está fazendo um novo tipo delicioso de bolo com um recheio especial de chocolate. Que demais! Isso parece muito delicioso. Por que nós não experimentamos junto com um chá refrescante? A mamãe levou o bolo à cozinha para preparar o chá. Mamãe! Nós queremos ajudar com alguma coisa. Por favor, deixa! Mas é claro que sim. Sabe o que me ajudaria demais? Se trouxessem geleias de amora. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Os potes de geleias estão numa prateleira lá no porão. Hã? O porão? A mamãe guardava todos os potes de conservas, geleias e compotas no porão. O que estamos esperando? Vamos lá! Estou bem! Uau! Tem muita coisa legal aqui embaixo. Ei! O que é isso? Azedo! Muito azedo! Esse é muito salgado. Quero tirar o gosto da boca. Ah! Está pegando fogo! Quente, quente, quente! Uau! Eu não vou experimentar mais nada aqui embaixo. A gente não está aqui para degustar. Precisamos achar a geleia. É. A mãe nos mandou aqui para buscar a geleia de amora para ela. E como vamos achar a geleia? Todos os potes têm rótulos. Precisamos achar o que tem rótulo de amora. Hum. Esse aqui é de cereja. Diz que de porão! Vamos lá, maletinha. Esse aqui é de cenoura. Ei, pessoal, é de baixo? Esse aqui é de quê? Parece repolho. E esse aqui é... Esse aí não é de amora. É hiper-mega-picante. Mas é claro que é picante. Aqui diz que é de pimenta. Ei, olha, está ali. É, isso é amora. Legal, a gente achou. Mas só tem o rótulo. Ah, o que a gente precisa fazer é encontrar o pote sem rótulo, não é? Não, 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 não. Achei! Minha nossa! Isso é muita geleia. A gente precisa achar um jeito de levar isso para a mamãe. Mas eles viram que o pote era muito pesado. Ai! Será que não dá para colocar de lado e rolar? Ah! 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 Me diga que não quebrou. Está tudo bem. Agora a gente só precisa rolar para cima. Só isso, né? Ah! Legal! Somos ótimos ajudantes! Já está quase lá! Ah! 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 Legal, agora começamos do zero. Bom, a gente poderia comer a geleia aqui embaixo mesmo. Ah! E depois subir para tomar o chá. Ah! Mas se a gente comer a geleia toda, como o papai e a mamãe vão comer a geleia? Oh! Podemos trazer a mesa para cá e tomamos o bolo com chá aqui mesmo no porão. Ótimo plano! Acho que não consigo esperar muito mais para poder comer o bolo. Mas a mesa era grande demais. Vamos precisar de uma porta maior. A gente nunca vai comer bolo com geleia e tomar chá. Eu acho que eu tive uma ótima ideia. A gente coloca a mesa de volta na sala e traz a geleia nesse copo. O que acham? Cookie Candy Pudding, meus amores. Vocês acharam a geleia de amora sozinhos no porão? E tiveram a grande ideia de trazer aqui para cima nesse copo. Ah, é? Esse lindo copo de geleia vai ficar espetacular na mesa ao lado do nosso novo bolo, né, crianças? Nós ajudamos! Milau! 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 Os Kirikets estavam com fome depois da sua aventura no porão. E a geleia de amora e o bolo de chocolate especial foram perfeitos. Primeira Aventura Aérea Numa manhã, a mamãe e o papai deram uma notícia muito legal. Amanhã nós vamos sair de férias juntos. E adivinhem só, para chegar lá, nós vamos todos de avião. Um avião de verdade? Uau, eu nunca andei de avião antes, gente. Como funciona, papai? Primeiro todos nós vamos ao aeroporto. É meio que uma casa onde moram todos os aviões. Aí eles pegam as nossas bagagens. Ah! Ah! Para! E verificam as nossas passagens. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde está o quinto? Cinco! Aí depois entramos no avião e voamos para cima das nuvens. Acima das nuvens? É tão alto assim? Que demais! Miuau, 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 miuau! No dia seguinte, a mamãe, o papai e os Kirikets pegaram um táxi até o aeroporto. Vamos! Se nos atrasarmos, o avião vai decolar sem a gente. Ah, é mesmo? Primeiro, nós embalamos as nossas bagagens aqui. Assim, nada de ruim acontece com elas. A gente só precisa mandar as malas maiores. Pudding, não! E agora vamos saber aonde vamos sentar. Eu quero sentar na janela. E eu vou querer sentar no sofá da nossa casa. Então vamos ver. O Pudding vai sentar com o Cookie e a Candy. Essa máquina mostra o que tem nas nossas malas. Eles estão procurando líquidos, porque não pode levar isso no avião. Sério? Não pode levar essa garrafa no avião. Ah, então eu vou ter que ir para casa, né? Você pode tomar aqui e depois subir no avião. Anda logo! Nós vamos nos atrasar. Ótimo. Agora vamos logo. Ainda não. Eu estou precisando usar o banheiro. Atenção, por favor. Última chamada para Cookie, Candy, Pudding e seus pais. Tá legal. Rápido! Esperem por nós! Ah, eu não quero voar nas nuvens. Me deixem aqui e vão. Não quer viajar com a gente? Eu quero. Mas eu estou com medo de voar. Eu tive uma ótima ideia. O que a gente faz quando está com medo de alguma coisa, Pudding? Gritamos, socorro, socorro, socorro! Não! Nós fechamos os olhos. E aí a gente perde o medo, não é? A Candy e o Cookie ajudaram o Pudding a subir a bordo e achar o assento de olhos fechados. Minha nossa! Nós estamos numa altura enorme! As nuvens são tão mágicas e fofinhas! Hã? Uau! Isso não é nada assustador! E até que é bem legal! Em breve, vamos servir lanches e bebidas. Enquanto isso, que tal a gibia ou uma revistinha para ficar lendo? E olha só! Eu não acredito que eu tinha medo de voar, porque voar é muito demais! Miu-au, 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 miu-au! Ah, me diz, a gente já está voando? Está sim, querido. Bem alto. Posso trazer alguma coisa para vocês? Ele só vai ficar bem de olhos fechados. Ele não gosta muito de voar. Ah, tadinho. Ah, eu vou ficar bem. Só não solta minha patinha, tá bom? Os Kirikets acabaram se divertindo demais no avião de verdade. E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar. A colheita Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kirikets para visitar a vovó no interior. Vovó, miu-au! Oh, bem-vindos, meus queridinhos. Você vai brincar com a gente de tudo como na última vez, não é? Isso! Tchauzinho, crianças. Tchauzinho, brincar! Nós vamos brincar, sim. Mas antes, eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim. Olhem quantas coisas eu plantei. Maçãs, cenouras, morangos, flores. E eu preciso cuidar de todas elas. Eu tive uma ótima ideia. Vamos ajudar a vovó com o jardim. Assim, ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente. Que demais! Iu-au-au, iu-au, 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 iu-au! Levanta a patinha, quem está se divertindo. Se alegrem, crianças. Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores. Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar. Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra. Mas cavar o solo é muito importante. Só se planta batatas em solo fofo. Não tem outra maneira. Ou você deixa o solo fofo, ou vai ser como plantar batatas em concreto. O que é impossível, aliás. Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro. Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta. Oi, amoreco. Socorro! Que tal a gente... Esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós. Já pensou se seu pai decidisse esperar chover para tomar o próximo banho, hein? Tô limpinho. Nossa! As plantas precisam mesmo de nós para conseguir sobreviver. Nós temos que cuidar das plantas. É a coisa certa se fazer. Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas. E eu e o Puddin vamos tomar conta do solo. Hora da chuva artificial. Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho. As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos. Isso vai fazer todas as flores se abrirem. Os kitty cats ficaram tão entretidos com o jardim que até esqueceram de brincar. Ou quase. Ufa! Vocês são ótimos ajudantes. Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? Ah, é claro, sim. Mas vamos brincar de colher. É uma brincadeira divertida. Ah, é muito divertida e também ajuda muito. A vovó e os kitty cats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha. E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos. Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira. Nossa, eu adoro morangos. E foi tudo com o trabalho de vocês. Muito obrigada. Vocês são os melhores netinhos do mundo. Que demais! Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos. É. Eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite. Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também. Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês. Ah, é? Como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha. Eu tive uma ideia de brincadeira nova. Quem vai dormir primeiro? Eu venci. Os kitty cats fizeram uma colheita incrível e tiveram um dia maravilhoso. Escritório de livros. Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro para eles. Eu quero um livro lindo de princesa. Mas quero cheio de piratas. E também cheio de cogumelos. Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos. Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas. Ah, por favor. E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas. Mas de cogumelos pode ser, né? Ah, não. Por favor, de novo não. Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos. Vamos ser escritores de livros. Que demais. Miu-au, 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 miu-au. A gente vai criar a história. E aí o papai vai escrever para a gente. Ei. Só que escrever livros não é uma tarefa fácil. E o que nós vamos escrever? Ei. Ah, já sei. A gente não consegue pensar em nada, papai. É preciso inspiração para escrever um bom livro. Inspiração? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada. Ah. Eu tive uma ideia. No meio da floresta... A gente começa na lua e tem uma data que a gente faz. A gente faz uma batagem com o velho. Ah, a gente faz uma batagem com o velho. E depois... Não funciona assim. Um de vocês começa e aí o outro continua. O papai tem razão. Eu começo então. No meio da floresta tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não. Melhor um castelo. O lar de uma princesa inteligente. Ela ficava na torre olhando ao redor. Na torre olhando ao redor? É um bom início. É a minha vez. E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos? Cogumelos? Eles não põem piratas. Ah. Então tá bom. Oh, ho! Os piratas pegaram o castelo... E levaram com eles o navio. E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Ah. Oceano Melo. É. Qual é? Por que teria um... Oceano Melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas. Então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom. O que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Seus filhotes decidiram se tornar escritores. Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata. Precisamos de alguma coisa bem legal. Parece legal. Pode abrir isso para mim? Já sei. Vocês podem usar um... Ah. Enorme cogumelo. Ah. É exatamente o que eu disse. O cogumelo gigante quer afundar no navio. Para a esquerda, Marujo. Agora para a direita, Marujo. Esquerda. Para a direita. Esquerda. Para a direita. Cuidado. O cogumelo está chegando. Piratas, preparem-se para atacar o cogumelo gigante. Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei! Eu tive uma ótima ideia. Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa. Um cogumelo cozido não afunda o navio. E os piratas derrotaram o terrível cogumelo. E fizeram amizade com a princesa inteligente. E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano. Enfim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos. Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido. É o cheiro da minha sopa de cogumelos. Meus escritores, venham almoçar. Legal! Miu-au, 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 miu-au! E depois do delicioso almoço, o papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e o Enorme Cogumelo do Mar. Escrito pelos Kitty Cats. Os Detetives. Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, screep! Glup, glup, vrum! O meu carro mexeu demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A senhorita Kirillou sumiu! Pelo jeito, você perdeu. Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ela em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a senhorita Kirillou já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não funciona. O Porlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a senhora Kirillou. Que legal! Então, senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Oh, eu tô bem. É bem escuro. Oi! Achei alguma coisa. A senhorita Kirillou? Melhor ainda. O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a senhorita Kirillou. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda. Um dos meus carrinhos, uma meia fedorada do Putin e uma tolpeira. Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Cookie. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a senhorita Kirillou? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirillou dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Candy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir. O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Ah! Achei, pessoal! Mas o carrinho está vazio. Ei, o que esse fio está fazendo aqui? É o cabelo da senhorita Kirillou. Olha só, tem mais um ali. Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada. Então eu trouxe o carrinho para dentro de casa e coloquei para secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedoranda do Pudim. Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives. Adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miu-au! 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 Ser detetive é muito divertido. Mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo para poder achá-los quando quiser se divertir de novo. A competição de dança Em uma manhã, passou uma coisa muito legal no jornal. Hoje teremos a grande competição de dança. Todo mundo é bem-vindo e o Gato Que Dançar Melhor ganha um prêmio. Ah, eu adoro dançar. E eu adoro prêmios. Vamos participar da competição. Ótima ideia. Vamos todos participar e todos nós vamos dançar. Que demais! Miu-au! 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 Sua mãe e eu vamos dançar tango. Afinal, nós fizemos aulas. E eu vou dançar balé. Vou dançar que nem uma florzinha. E eu vou dançar breakdance. E eu? Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada. Não tem problema. Você tem bastante tempo pra aprender antes da competição de hoje. E os seus irmãos podem te ajudar. Vamos te ensinar rapidinho. Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa. E... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Você pisou na minha pata. Desculpa. Um, dois, três. Ai! Um, dois, três. Ai, minha pata! Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Ai, ai! Valsa pode ser difícil demais pra começar. Vamos tentar breakdance. Pudim, vem comigo! Eu acho que eu quebrei alguma coisa. Eu fiz certo. Talvez devesse experimentar dança folk. Eu não consigo pular tanto. Eu não sou um sapo. Que tal dançar que nem um robô? Não precisa pular. Não parece precisar fazer muita coisa. É, você tem razão. Aquela dança é chata. Que tal, Can-Can? É bem divertido. Eu acho que eu não consigo dançar Can-Can. Desculpa. Só tava tentando ajudar. E aí, gatinhos de papai. Tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição. Se o Pudim não for, eu também não vou. Então o seu pai e eu vamos ficar em casa. Ah, vamos, Zé. É, tudo bem. É tudo culpa minha. Eu tive uma ideia super ótima. A gente precisa fazer uma dança em família. Com uma dança especial. Que todo mundo consiga dançar. Até mesmo o Pudim? Claro, o Pudim vai ter a parte mais importante. Naquela noite, no grande teatro, a competição começou. Vários gatos participaram. Eu tô ficando nervoso. Ah, não fique nervoso. Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso aqui. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Não precisam ficar nervosos, meus amores. Viu? Tranquilão. Pudim, olha, você consegue. Você nasceu pra fazer essa dança. Incrível. E finalmente temos um emocionante grupo de dança. Dois gatos e seus kitty cats. Vem, Pudim. Tá na nossa hora. Que dança fabulosa. Eu vou ficar fazendo isso por semanas. Miu, 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 Miu. E este é o Pudim, o dançarino que puxou a dança. Já temos os resultados. E é claro que a família Kiri-Kat venceu. Que demais! Miu, 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 Miu. É sempre bom celebrar uma vitória. Mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira. O tesouro. Um lindo dia. A mamãe e o papai levaram o cookie, a candy e o pudding para ver a vovó. Olá, meus lindos e preciosos gatinhos. É muito bom te ver, vovó. Tchau, mamãe e o papai. Tchau, tchau. Eu estou tão animada para passarmos o dia juntos. Eu sei que nós vamos nos divertir bastante. Legal! Miu, 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 Miu. Não, não, não. Nada de correr ou pular, crianças. Mas... Vocês vão se aquecer demais. Suar e ficar doentes. Vamos ver. Ufa, temperatura normal. Ainda bem. Brinquem um pouco em segurança. Eu tenho que fazer umas coisas na minha cozinha. Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem. Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar. Boa ideia! Não, não, não. Não é seguro. Também não podem escalar árvores. Vocês podem escorregar em um galho. Ou prender a cabeça em um buraco. Ou cair. Não, não é seguro. É melhor ficarem sentados, meus tesouros. Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Já sei! Vamos brincar de jogar bolota na árvore. Parece legal. Eu vou primeiro. Olha só! Não, não é seguro. Nada de jogar bolotas. E se uma delas voltar, acertá-los no nariz, meus tesouros. Então como a gente vai se divertir? Eu sei um jogo bem seguro. Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar. Ótimo! Isso parece bem seguro. Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar. Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Pronto, vovó! A vovó começou a procurar pelo tesouro. Está ficando quente. Frio! O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes. Faz parte do jogo, vovó. Não estamos falando da temperatura. Frio significa que a senhora está longe. Está frio, vovó. Está bem gelado. Agora eu estou com frio. Está ficando quente. Mais quente. Está queimando. Achei o tesouro, crianças. Mas esse não é nosso baú do tesouro. O nosso baú era azul e menor. Mas isso é incrível. É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido. Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas. Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro. Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida. E eu era muito boa nisso. E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida. Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença. Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar. Eu mostrei pra eles. Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar flechas. Ah, e se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção. Então mesmo se elas acertassem o meu nariz, não era tão ruim. Oh, esse barulho é do meu forno. Está na hora de tirar os biscoitos. Quem diria que a vovó fosse tão divertida? Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir. Mas antes, que tal uns biscoitinhos pra deixá-los prontos pra brincar? A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles. Você é o melhor tesouro de todos, vovó. E vocês são meu melhor tesouro. Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem. E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos pelo resto daquele dia maravilhoso. As pipas. Em um dia, com muito vento, os três gatinhos estavam olhando pela janela com bastante ansiedade. Gente, eu queria muito ir lá fora se não fosse esse vento. Olha só! Tem razão. Não vai ter como eu ler o meu livro num vento desses. É, ou jogar peteca. E o carrinho da senhorita Kirilu nunca ficaria parado. E aí, volta aqui! Então, gatinhos, quando o vento sopra desse jeito, é perfeito pra soltar pipa. Parece legal. Acho que deveríamos soltar pipa hoje. Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au! Os Kirikets queriam fazer as suas pipas sozinhos. Então pediram para a mamãe e o papai todos os materiais que iriam precisar. Eu acho que a nossa pipa deveria ser enorme, pessoal. Não, não pode ser muito pesada. Se for pequena, ela voa mais alto. Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica. Deveríamos usar fitinhas. Não colocar nenhuma rabiola deve fazer ela voar mais rápido. Eu não quero uma pipa rápida. Eu quero uma pipa que seja bem grandona. Eu quero colocar lacinhos na rabiola e não só fitinhas. Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito. E eu também. E a casa dos Kirikets se tornou uma fábrica de pipas. E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras. Grande com uma rabiola pequenininha. Pequena com uma rabiola bem comprida. E de tamanho médio, sem nenhuma rabiola. Os Kirikets levaram suas pipas ao topo do morro, junto com alguns amigos. Yeeeey! Agora deixa eu mostrar como se faz. Parece que é a minha vez, então. Decepcionados, os gatinhos voltaram para casa. Com esse vento, é impossível fazer nossas pipas voarem. Pode ser que o problema não seja o vento. Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas para voar. Não concordamos em fazer uma pipa só, então cada um fez a sua própria. Vamos usar todas as nossas ideias. Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita. Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia. E o pai de vocês? Vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês. Eu vou? Sim, é claro que eu vou, né? Com a ajuda da mamãe e do papai, os kitty cats trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa. Mas quando chegaram ao topo do morro, o vento havia parado. Cadê você, vento? A gente precisa de você. Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita. Legal, o vento! Todo mundo pronto? Então tá legal. Vamos soltar a pipa. Prontos? Vamos? É isso aí! Pode soltar! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Foi mesmo incrível ver a pipa voando bem alto no céu. Ainda mais especial porque os kitty cats fizeram juntos. A bicicleta. Era um grande dia. A mamãe e o papai deram a Candy a primeira bicicleta de gente grande. Surpresa! Legal! Agora eu vou poder entrar na corrida de bicicleta com vocês. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Espera, eu não sei andar de bicicleta de gente grande. Você vai aprender a andar sem rodinhas rapidinho, se os seus irmãos te ensinarem. É bem facinho. É. A Candy estava bem orgulhosa e mostrou sua bicicleta para todos os amigos. Olha só! Candy, você tá parecendo uma adulta com essa bicicleta. É muito linda, Candy. Quando a gente vai começar a corrida, galera? A gente tem que ensinar a Candy como andar de bicicleta antes. É fácil, Candy. Olha! O cookie andou tão rápido que a pobre Candy não conseguiu entender o que ele estava fazendo. Entendeu? Não. Bom, tenta mesmo assim. É, isso não funcionou. Aqui, vou te mostrar como se anda. O Pudding fez o mesmo que o cookie, só que bem mais devagar. A Candy prestou o máximo de atenção. Eu acho que não consigo. Olha, é assim que faz curva. Olha, a parte mais importante é você pedalar bem rápido. Ah, eu acho que a parte mais importante é o equilíbrio. Tocar o sininho é muito importante porque é muito bonitinho. A Candy tentou se lembrar de todos os conselhos de seus amigos. Vamos lá, Candy. Você consegue. Uou! Ah! Ah! Ai. Como eu vou lembrar de fazer a curva, pedalar bem rápido, manter o equilíbrio e tocar o sininho? Tudo ao mesmo tempo. Bom, se você começar do topo de um morro, não vai precisar pedalar tão rápido assim. Mas, Cookie, como eu manteria o equilíbrio? Ah! Pra equilibrar, a gente poderia colocar rodas enormes na bicicleta. Mas, Puddin, isso não seria meio perigoso? A gente deveria amarrar um elástico em duas árvores e pital. Não, a gente deveria amarrar os balões na bicicleta. Ela teria equilíbrio e ficaria linda. Eu nunca vou aprender a fazer isso. O pai do Chazey chegou pra começar a grande corrida. Mas o que a Candy vai fazer? Tá na hora de começar a corrida, pessoal. Essa é a linha de largada. E a linha de chegada é naquela bandeira vermelha. Joguem limpo e divirtam-se. Mas eu não sei. Legal! Depois que vencer, eu volto e te ensino como andar, Candy. Eu prometo. Mas se eu vencer, eu que vou ensinar ela a andar. Nas suas marcas, preparem-se, crianças. Vou vencer e ensinar a Candy como andar de bicicleta. Não vai, não. Tá bom. Não desiste, Candy. Tente manter o equilíbrio. Agora tente pedalar. Agora vamos pedalar, fazer a curva e tocar o sininho também. Que legal! Enquanto isso, a competição estava bem acirrada. Eu vou ensinar melhor do que você. Eu que vou! Vocês ficaram engraçados, empilhados desse jeito. Depois de uma reviravolta dramática, a vencedora é a Candy. Tá de brincadeira. Ei, pai! Ei, mãe! A Candy aprendeu a andar de bicicleta sozinha e ganhou a corrida. Ela terminou a corrida antes da gente. É isso aí. Eu sabia que ia dar tudo certo. Não deu muito certo pra gente, porque a gente perdeu a corrida. Nem chegamos a terminar. A Candy ter aprendido a andar de bicicleta é uma vitória para a família inteira. Porque significa que vamos poder andar de bicicleta todos juntinhos. Tem trilhas em todo o nosso parque. O papai já havia mapeado o primeiro piquenique de bicicleta em família. Que demais! E quando sairmos numa trilha muito grande, vamos usar nossos coletes de segurança que brilham no escuro. Legal! Miu-au! 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 Pode ser que a Candy tenha vencido a corrida, mas a família ganhou um novo jeito de se divertir juntos. E é o melhor prêmio de todos. Morros de neve snowboard. Em uma manhã nevada, os Kirikats mal podiam esperar pra sair pra andar de trenó e brincar no escorregador. Ah, bom dia, meus filhotes. Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve. Mas havia nevado a noite toda, e o escorregador estava coberto de neve. Ah, cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez. Que demais! Miu-au! 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 Legal! Vamos lá! Ah, bom! Mas os trenóis afundaram na neve solta. É muito mais difícil do que escorregar no escorregador. Eu consigo ver ele desse jeito. Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil! Vamos lá, pessoal! Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam. Ah! 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 O verão vai chegar antes da gente terminar. Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor. Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard. O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante! Que descenda! Uau! Quer andar snowboard no escorregador. É, um snowboard precisa de um morro muito maior. O escorregador não é grande nem seguro bastante. Nesse momento, a gente não tem nenhum escorregador. Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores. Estou indo à academia. Se a neve encobriu o escorregador, por que não brincam de outra coisa? Mas os Kirikats não queriam brincar de outra coisa. Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve, a neve derrete. Mas e se o sol derreter o escorregador junto? E se a gente pegar... uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho. Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve. Tem um escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme. Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve. Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme. Agora só precisamos rolar. Empurra! 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 Quem é? Que estranho, não era ninguém. Agora o escorregador estava mais soterrado ainda. Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora. Eu tive uma ótima ideia. Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei! Aquele é o snowboard do papai! Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta. Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada, mas brincar com vocês parece mais divertido. Com licença! Legal! Miu-au! 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 Esse morro enorme é perfeito para snowboard! Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz! Morros de neve podem ser montanhas de diversão, mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto. Um dia, o papai estava ocupado, como sempre, pensando em receitas. Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno e colocar um pouco de doce cremoso em cima. E conforme derrete, servir com pudim de amora. Isso parece muito gostoso. É bom anotar. Papai, você se chamou? Pudim! Pequena Candy! Cookie! Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora. O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita. Isso! Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só! Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles. A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au! 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 Passarinho! 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 Eu li em algum lugar que papagaios falam. Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho! Fala alguma coisa! Não seja tímido! Vai! Fala alguma coisa! Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula. Pode sair, então. Tá bom, a gente tá ouvindo. Pode ser que ela esteja com fome. O que é que a gente diz? Diz obrigada. Você tem que dizer obrigada. Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não. Só se disser, por favor. Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar. A gente deveria ensinar. Os queriquetes tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio. Deveríamos ensinar ela a dizer... Aí quando os vizinhos voltarem, ela vai dar susto neles. Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começara a dar susto em todo mundo? Então, a gente deveria ensinar a falar parabéns. Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir. Mas, Pudding, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece. Não toda hora. A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples, como olá. Tem razão. Ela não vai assustar ninguém se disser isso. Olá! 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 Olá, papagaio! Olá! 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 olá 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 gatinhos podem ir brincar em outro lugar eu escrevi que o último passo da minha receita é olá e agora o que era pra fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno tire o cookie fresquinho do forno coloque doce cremoso em cima e conforme derrete sirva com pudim de amora o papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente obrigado é exatamente isso bom então quer dizer que você sabe mesmo falar obrigada doce por favor parabéns por que você não disse nada quando a gente pediu pra você falar bom meus amores talvez vocês que estivessem falando demais e ela não teve a chance de falar nada nos desculpe passarinho a gente deveria ter dado tempo passarinho olá boa tarde que demais miuau 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 mãos amudd Socic obrigado obrigada por homem obrigada qu意 de obrigada podem ora de nada naquela noite todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai e o novo amiguinho falou tanto que era difícil acreditar que ele já foi quieto Gatinhos Assustados Era anual Noite do Terror dos Kitty Cats E Cookie, Candy e Pudding estavam animados Colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros Eu vou me fantasiar de monstro E eu vou me fantasiar de bruxinha E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto Que demais! Mewow! 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 Buu! Buu! Assustamos vocês? Minha nossa! Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada Sua mãe tem razão, vocês estão muito assustadores Uuuu! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente! Somos corajosos demais pra isso Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste A primeira amiga assustadora foi a Cupcake Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Buu! A Cupcake não é muito aterrorizante Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda O próximo amigo do susto foi... Smudge! Que adora assustar seus amigos Eu sou uma criatura da noite! Testando! Eu sou um vampiro assustador! Desculpa Smudge, isso também não deu certo Acho que é impossível assustar a gente E aí? Estão morrendo de medo nessa noite do terror? Não! A gente não tá assustado! Hum, nem um pouco assustados, né? Tudo bem! Então a gente vai cuidar do jardim Enquanto a gente não volta, por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa O Cookie desenhou alguns monstros assustadores A Cupcake recortou várias aranhas de papel E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel No três olhamos pra trás e vemos se ficou assustador Um, dois, três! Na verdade, ficou lindo Pois é! E era pra dar medo! E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror Era uma noite fria, escura e tempestuosa Não, ainda não tô com medo Já sei como deixar assustador Nada mal! Legal! Era uma noite fria, escura e tempestuosa Agora eu fiquei com medo Não tô com medo O Smudge ainda não fez nada assustador Candy? Como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu Ah, não! Deve ter alguém lá fora! Vai ver, foi só o vento Ou pode ter sido o fantasma de verdade Ou pode ter sido um morcego preto Bom, seja lá o que aquilo for Sei exatamente o que fazer Cookie teve uma brilhante ideia Vai lá, Cookie Você é tão corajoso Gente, tem dois Morcegos gigantes Parecem gatos! Oi, gente Alguém disse morcegos gigantes? Boo, a gente assustou vocês! Você tinha razão, Cookie Esses morcegos parecem mesmo gatos As suas fantasias ficaram demais! Eu achei mesmo que fossem morcegos Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora Prontos para uma surpresinha Candy, minha filha, apaga as luzes O que poderia ser? Ah! Que demais! Miu-au, 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 miu-au O bolo do papai para a noite do terror Acabou sendo assombrosamente delicioso Uma noite do terror divertida e gostosa Que os gatinhos passaram com a família e os amigos